Voltar ao normal, se Deus quiser. Amém? Vem comigo aqui. Amém? Graças vos damos, Senhora, e milagre de Tambaú. E aí nós vamos fazer uma oração. Vai lá correndo, pega o seu copo com água e põe na frente da sua televisão. Nós vamos pedir para Deus e Nossa Senhora abençoar esta água, para você tomar esta água e ficar protegido, em nome de Jesus Cristo, deste mal do coronavírus. Está muito alto, maestro. Não é você que está cantando, né? Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, Para a Mãe do Redentor. Para a Mãe do Redentor. Se quiseres ser felizes nesta ira, outra vida, Sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. Sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. Querida Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus e Nossa Mãe querida, Nesta noite, Senhora Aparecida, Prostrada aos Vossos pés, Eu te peço, Cubra com o Teu manto sagrado, Mãezinha, nossas mães, Nossas avós, Nossos pais, Nossas crianças, E nossas famílias. Cubra com o Teu manto sagrado, Mãezinha, este povo do Brasil, Cujo país a Senhora é a nossa padroeira. Abrace, Mãezinha, Cada uma das minhas velhinhas Que estão me assistindo agora. As nossas famílias, Nossos pais, Nossas casas. Cubra com o Teu manto sagrado, Cada um de nossas famílias, As nossas casas. Cuida, Mãezinha, Do povo de rua, Quantas e quantas pessoas, Moradores de rua, Que não têm as suas casas Para se isolarem, E estão isolados Debaixo das pontes dos viadutos. Aliás, Eles já se encontram isolados Há muito tempo Da sociedade, Só a Senhora Aparecida Para olhar por cada um deles. Cuida, Mãezinha, Dos nossos padres e pastores, Que se encontram Trancados em casa, Porque não podem Ir à igreja, Pregar a palavra de Deus, O culto, A santa missa. Cuida, Mãezinha, Aparecida dos nossos profissionais De saúde, Que se encontram Nos hospitais Cuidando de nós, Eles que são Aqueles que mais Correm risco. Cuida, Mãezinha, Daqueles que não Puderam parar De trabalhar. Mesmo com Comércio fechado, Ou a maioria Dos comércios Fechados, Ainda encontram-se Abertos alguns Comércios Que são essenciais Para que possamos Manter a ordem Na nossa cidade, No nosso estado, No nosso país. Mas hoje, Mãezinha, De modo muito especial, Eu quero te pedir Que a Senhora olhe Pelos nossos idosos, Pelos meus velhinhos. Eu estou com Muita saudade deles. Que tudo isso Acabe logo, Mãezinha, E a gente Possa se encontrar. Para a Mãe do Redentor, Ó Senhora Aparecida, Para a Mãe do Redentor, Ó Senhora Aparecida. Mãe do Redentor, Mãe do Redentor, Viu uma velha milionária Ao receber a benção, Jogar a amuleta fora, No meio da multidão, Tirou seu colar de ouro, chorando de emoção Quis entregar para o Padre, pra mostrar sua gratidão O Padre então lhe falou, eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz, só com bem pode pagar Se for este o seu desejo, pegue então o seu colar Que é a primeira pessoa, que é o caminho encontrar A primeira criatura que na estrada apareceu A velha lembrou do Padre, no seu carro ela desceu Tirou seu colar de ouro, na hora se arrependeu Por ser uma pobre preta, cinco mil réis ela deu Mais adiante a velha rica, viu suas pernas enfraquecidas Voltando de novo ao Padre, por ele foi repreendida Seu cinco mil réis daqui, guarda pro resto da vida A pretinha que você viu Era a senhora apareceu